Vou falar pra você, ontem, ontem de ontem, teve um cara, ele mora em Goiás, entrou em contato comigo e falou Jackson, eu tenho uma fazenda aí no Mato Grosso pra vender, olha que interessante Aí eu perguntei pra ele, falei assim, e aí, mas como é que é a tua fazenda? Aí ele pegou e falou assim pra mim, Jackson, minha fazenda é 470 hectares Fica na divisa entre Goiás e Mato Grosso, só que ela fica no Mato Grosso Então, se você quiser ir pra Goiás é 20km, pertinho, né? Fica na cidade de Ponta Branca, Ponta Branca fica mais ou menos perto de Água Boa É, Água Boa não, é perto de Barra do Garças, isso, Barra do Garças, exatamente E aí ele entrou em contato comigo, falou as condições da fazenda, explicou como é que é e tal Falei, cara, beleza, né, o que eu posso fazer? É falar um pouco sobre ela, postar e ver o que dá Então assim, a fazenda é 470 hectares Ela é metade aberta A fazenda tá montada, cara, tá pronta Desde duas casas, desde curral, desde tudo Na filmagem você vai ver E a condição de pagamento é muito boa Ele deu entrada mais 5 anos de prazo Então isso é muito bom, cara, muito legal O prazo na aquisição de terra, porra, é tudo, velho, tudo Tudo, tudo e mais um pouco ainda Então assim, lá é uma região muito boa, né, uma região Pelo que eu pesquisei, não conheço em loco Mas lá é diferente da onde eu tô, né Então, você que precisa talvez de logística, Jackson Eu quero comprar uma fazenda, mas preciso de logística Essa fazenda não serviria, né, porque lá é uma joia mais evoluída Então, 470 hectares, metade aberta A parte da documentação é o seguinte A metade dela tá documentada e a metade não tá documentada A parte que não tá documentada é a área devoluta É um contrato com pré-venda Mas assim, é contrato com pré-venda de 40 anos 30, 40 anos, então Tá de boa É diferente lá da minha região, né O contrato com pré-venda às vezes É um pouco mais milindroso Mas ali não, já tá mais evoluído e tal É, o que mais que eu posso te dizer A fazenda tá montada, né E tem uma cachoeira lá, coisa mais linda do mundo Então, se você comprar essa terra, você ganha de lambucha Uma cachoeira na tua fazenda, cara E é sempre o meu combinado, né Comprou terra comigo, é minha responsabilidade Assar carne Na fazenda É minha responsabilidade E a gente vai filmar, gravar também Vai ser muito massa Deixa eu ver o que mais que eu posso falar Basicamente é isso Eu vou tocar o vídeo da terra aí E aí você dá uma olhada Ver o que você acha e tal Cinco anos de prazo É um prazo bom A fazenda tá montada A vantagem de você comprar uma fazenda montada É que ela não te onera O que eu quero dizer com isso? Você não entra gastando Você entra já até no retorno Por quê? Porque a fazenda já tem as coisas Então o que você colocar de gado lá É só retorno financeiro Diferentemente do que você comprar uma terra bagunçada Você vai gastar nela E a terra dela é boa Eu vou fazer um comparativo com a fazenda de Paranatinga Ô carai Jackson, e aí? Paranatinga Eu acho que ainda essa fazenda talvez seja mais viável Pela questão do solo A fazenda tá montada A fazenda tá pronta Então Se você interessou na fazenda de Paranatinga É o teu perfil Olha essa fazenda A diferença de valor é pouco É pouco pela infraestrutura que ela tem E os benefícios que ela tem Que ela lhe traz Então Eu sou bem Verdadeiro, cara Eu acho que essa fazenda ainda sai na frente da fazenda de Paranatinga Pelo fato que eu acabei de falar pra você Dela tá montada Dela ter uma terra boa Né Então Às vezes Nem tamanho é documento Nem sempre Às vezes é documento Às vezes não Nesse caso aqui não Quer uma terra Uma terra melhor E assim Se você comprar uma terra menor Mais uma terra melhor O que que impacta nisso? Impacta na mão de obra Impacta Ah, vou reformar uma cerca É menor O gasto é menor Né Mas enfim O que eu queria dizer pra você é isso E aí você dá uma olhada Nessa fazenda no vídeo E se você achou interessante Eu acho que ela vai competir com a fazenda de Paranatinga Pelo preço, né Preço, tamanho e tal Então Olha aí Você que gostou da fazenda de Paranatinga Se você gostar Me avisa Beleza? Deus fez um mundo tão lindo Só belezas que rodeia Colocando lá no espaço Lua nova e lua cheia Fez o sol e a luz divina E o mundo inteiro clareia No céu estrelas paradas A lua e o sol passeia Deus fez o mar azulado É o castelo da sereia Fez peixe grande e pequeno E também fez a baleia Fez a terra onde formei Meu cafézal de ameia Baixadão cheio de água Onde meu arroz caixeia Deus fez cachoeiras lindas Lá na serra serpenteia Fez papagaio que fala Passarada que gorjeia Tangara tanta de bando A natureza ponteia Pros catireiros de penas Que no galho sapateia Mundo velho mudou tanto Que já está entrando areia Grande pisa nos pequenos Coitadinho desnorteio